Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Hoje iremos dar continuidade ao nosso pré-ENEM, iniciando o módulo 2, onde iremos abordar os conceitos de funções que são tratados no ENEM, tá certo? Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou. Antes de iniciarmos nossa aula, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então, pessoal, como a gente já tinha falado anteriormente, hoje nós vamos dar continuidade a o nosso pré-ENEM, revisando os conceitos de função afim. Então, inicialmente, nós vamos para a definição de função afim. Então, uma função f de R em R é denominada função afim quando existe a e b, existem a e b coeficientes reais, tal que f de x é igual a ax mais b para todo x pertencente aos reais, certo? Então, a função afim, ela tem essa característica, em alguns livros ela é apresentada como função polinomial de primeiro grau, certo? Ela tem uma relação muito intrínseca com a geometria analítica, porque seu gráfico é uma reta, certo? Mas, ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a e b, que na reta são coeficientes, né? Vocês já estudaram, o a é o coeficiente angular e o b é o linear. Na função afim, o a é denominado taxa de variação e o b é denominado valor inicial, tá certo? E aí, o primeiro conceito que a gente revisa de função afim é o valor de uma função afim, né? Então, na realidade, o que é que é o valor de uma função afim? Se eu tenho aqui uma função f de x igual a ax mais b, né? Para x igual a 1xk, né? O valor dessa função f de xk é dado por essa igualdade, né? A xk mais b. Resumindo, né? O valor de uma função é exatamente o valor que ela recebe quando o x, né? O x da função, o domínio da função é atribuído a um número real, qualquer xk, tá certo? Em especial, o zero da função, né? É exatamente o valor de x0 que a gente encontra, né? Quando eu pego f de x, a função é f de x0 e igual a zero. Então, esse é o zero da função, que é o ponto onde a reta toca o eixo x, tá bom? Então, é só um exemplozinho aqui para vocês relembrarem os conceitos. Então, dada a função afim f de x igual a 2x mais 6, calcule, primeiro, a taxa de variação, e aí aqui eu tenho aqui a taxa de variação 2, né? E o valor inicial, que é o b, 6. Então, taxa de variação a igual a 2, valor inicial b igual a 6. O zero da função, professor, como é que eu encontro o zero? Bem, eu pego o f de x, que é a função, no caso, f de x0, tá? Tá? Então, quem é f de x0 é 2x0 mais 6, igual a zero, certo? Então, eu vou ter que 2x0 é igual a menos 6, 6 está positivo, passa negativo. Logo, x0 é igual a menos 6 sobre 2, x0 é igual a menos 3. Então, o zero dessa função aqui é menos 3, tá? E aí, a letra D, calcule o f de 1, então, que é o valor de uma função. Logo, se eu calcular o f de 1, basta que eu substituo o x por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 6, 2 vezes 1, 2, 2 mais 6, 8. Então, f de 1 é igual a 8, certo? Pode ocorrer, eu precisar calcular um valor, um coeficiente, que seja um m qualquer, tá? E aí, nesse caso aqui, me diz o seguinte, que m é f de 3 mais 2 vezes f de 2. Professor, o que é que eu tenho que fazer? Bem, primeiro eu tenho que saber quanto vale f de 3. Depois, quanto vale f de 2 para poder substituir na expressão. Então, f de 3, basta que eu substitua x por 3. Então, fica 2 vezes 3 mais 6, 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 6, 12. Então, f de 3 é igual a 12. f de 2, basta que eu substituo o x por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 6, 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. f de 2 é igual a 10. Logo, a expressão m, que é f de 3 mais 2 vezes f de 2, vai ficar 12 mais 2 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20, 20 mais 12, 32. 32, então, aqui, meu m é igual a 32. E uma outra expressão é a seguinte, olha, eu quero saber qual é o k, professor, tal que f de k seja igual a 14. Bem, para resolver essa questão, eu só preciso substituir o x por k, né, na função f de x igual a 14. Então, f de k é igual a 14, logo, quem é f de k? 2k mais 6. Então, 2k mais 6 é igual a 14. 2k vai ser igual a 14 menos 6, né, 6 dá positivo, passa negativo. 2k, né, vai ser igual a 8, ou seja, k vai ser 8 dividido por 2, k igual a 4. Tá? Então, com esses exemplos aqui, nós fazemos a nossa, né, fizemos a nossa revisão inicial de funções. Tá bom? Então, k igual a 4. Certo? E aí, fazendo um breve estudo, uma breve revisão da função afim, bem, como ela tem dois, digamos assim, dois coeficientes, o a e o b, né, que é a taxa de variação e o b é o valor inicial, o que é que a gente tem? Bem, a função afim, ela é representada por uma reta, o b, o seu valor inicial é o ponto onde a reta toca o eixo y, né, o ponto onde a função toca o eixo y, o a é a tangente do ângulo, ou seja, vai dar exatamente, essa variação angular, e esse ponto aqui onde a reta toca o eixo x, né, o chamado zero da função, ou seja, x zero, que tem uma fórmulazinha de se calcular, menos b sobre a, certo? E aí, um detalhe importante, né, se o a for positivo da função afim, a função é crescente, se o a for negativo, a função é decrescente, tá? Então, assim, a gente conclui essa revisão do gráfico de uma função afim, tá? Bem, é, e aí o cálculo, né, dos coeficientes de uma função afim, ele pode ser obtido da seguinte forma, né, então, como eu já falei anteriormente, e a gente viu agora numa revisão sobre gráfico, né, uma função afim geometricamente é representada por uma reta. Então, lá na geometria, com dois pares ordenados, né, a gente pode encontrar a taxa de variação e o valor inicial. Trazendo para a geometria euclidiana plana, lá a gente sabe que por um ponto passam infinitas retas, mas que por dois pontos passam uma única reta. Então, se eu tenho dois valores de domínio e imagem, eu posso definir a função, consequentemente, eu posso definir a taxa de variação e o valor inicial. Um exemplozinho aqui, calcule a taxa de variação e o valor inicial de uma função afim, tal que f de 1 é igual a 5 e f de 2 é igual a 8, tá certo? Bem, a função afim é essa, f de x é igual a x mais b. Eu vou precisar saber quanto vale a e quanto vale b, certo? Quando eu digo que f de 1 é igual a 5, é porque quando x for igual a 1, f de x é igual a 5. Então, só para a gente fixar o conceito, se eu digo que f de 1 é igual a 5, é porque quando x é igual a 1, f de x é igual a 5. Se eu digo, né, de forma análoga que f de 2 é igual a 8, eu estou dizendo o seguinte, que quando x é 2, f de x é 8. E aí a gente mantém de forma análoga essas duas expressões. E aí, para resolver esse tipo de problema, o que é que nós fazemos? Nós recaímos no sistema de equações, por quê? No caso, como eu disse que f de 1 é 5, toda vez que x for 1, f de x é 5, então eu substituo na expressão. Logo, 5 vai ser igual a 1 vezes a mais b, ou seja, a mais b é igual a 5, que eu tenho essa primeira equação aqui, certo? Já na segunda, quando x é 2, f de x é 8. Logo, 8 é igual a a vezes 2 mais b. Nesse caso, 2a mais b é igual a 8, e eu tenho a segunda equação. Eu tenho essa primeira equação, essa segunda equação. E eu formo um sistema de equações, em que a mais b é 5, 2a mais b é igual a 8. Professor, e agora? Bem, existem várias técnicas para se resolver esse sistema de equações. Vocês escolham a que vocês acharem mais fácil, tá? Eu gosto muito da substituição simples, então eu vou pegar aqui a primeira equação e vou isolar o b, ou seja, se a mais b é igual a 5, que é b é igual a 5 menos a, certo? E eu isolando na primeira equação, eu vou substituir a variável isolada na segunda, com a segunda equação, 2a mais b é igual a 8. Então, 2a mais b é igual a 8. O b aqui eu vou substituir por 5 menos a. Logo, 2a mais 5 menos a é igual a 8. 2a menos a dá 5, que está positivo, passa negativo. Então, fica a igual a 8. Logo, a aqui é igual a 3, certo? E aí, achando o valor de a, eu substituo aqui nesse valor aqui de b. b vai ser 5 menos 3, ou seja, b é igual a 2. Logo, a função afim que passa pelos pontos 1, 5 e 2 e 8 é f de x igual a x mais b. Logo, é f de x igual a 3x mais 2, tá? Vamos agora a alguns problemas aplicados, em que nós vamos estar resolvendo questões bem parecidas, né? As que são cobradas, não é nem, tá? Então, na produção de peças, o problema 1, uma indústria tem um custo fixo, custo fixo de 5 reais, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Ou seja, tem um custo fixo e um custo variável. Esse custo fixo aqui, pra gente, é o valor inicial e o custo variável é exatamente a taxa de variação. Então, se ele diz o seguinte, sendo x o número de unidades produzidas, escreva a lei da função que fornece o custo total de peças. Bem, a lei é muito simples, né? O custo de x vai ser a x mais b, onde a é a taxa de variação e b é o valor inicial. Quem é esse a? 0,5. Quem é o b? O valor inicial que é o custo fixo? 5. Logo, a lei da função, né? Que fornece o custo é c de x igual a 0,5x mais 5. Tá? Então, calcule o preço, né? De 100 peças. Ou seja, calcule o preço de produção de 100 peças. Basta que eu substitua o x por 5, por 100, né? Então, na realidade, c de x é 0,5x mais 5. Eu quero saber quanto é o c de 100. Logo, vai ser 0,5 vezes 100 mais 5. 0,5 vezes 100 dá 50. 50 mais 5, né? Vai ser 55 reais. Então, nesse caso, para a produção de 100 peças, o custo é de 55 reais. É um problema aplicado de função afim. Eu trouxe esse outro problema, muito interessante, que é do Enem 2011. O saldo de contratações no mercado formal, no setor varejista da região metropolitana de São Paulo, registrou alta. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve um incremento de 4.300 vagas. incremento, ou seja, um aumento, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Então, essa informação está disponível aqui nesse site, certo? Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo, ou seja, a taxa de variação é constante, logo, 4.300 vai ser a taxa de variação nos seis primeiros meses do ano. Então, nesses seis primeiros meses, a taxa de variação foi constante. Considerando-se Y e X, representando, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor e X os meses, está certo? Então, Y é a quantidade de trabalhadores e X os meses, né? Então, assim, sendo janeiro o primeiro, janeiro mês um, fevereiro mês dois, e assim por diante. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é, e aí é que está as alternativas, estão as alternativas, tá? Questão interessante, eu tenho aqui que o F de 2, né? Ou seja, o F de 2, que é o mês de fevereiro, é 880.605, e que o A, que é a taxa de variação, é 4.300. Vamos para a resolução formal do problema, tá? Então, se eu tenho aqui uma função Y igual a F de X, nesse caso, igual a X mais B, por que eu estou usando uma função afim? Porque ele disse que a taxa de variação é constante, certo? Então, vamos lá. Nesse caso, eu já sei que meu A é 4.300, 4.300, logo, né? A função afim vai ficar F de X igual a 4.300X mais 1B, e aí, a outra informação que ele me forneceu foi que F de 2 é igual a 880.605, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que quando X é igual a 2, F de X é igual a 880.605, tá certo? Substituindo na função afim, 880.605 vai ser igual a 4.300 vezes 2 mais B, e aí eu vou conseguir encontrar aqui o meu valor inicial, tá? As contas B vai ser igual a 880.605 menos 8.600, logo, B vai ser igual a 872.005, né? Que é o valor no mês zero, como se fosse o mês de dezembro do ano anterior. Logo, a função afim, né, que esboça esse crescimento é, ele assume essa expressão, Y é igual a 4.300X mais 872.005, a alternativa correta, letra C. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do problemãozinho interessante do ENEM 2011, 11, tá? E, outro problema, mais recente, é o ENEM 2018, é o seguinte, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. o segmento de reta no gráfico, né, mostra o resultado desses testes, né, desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada por Y e a distância percorrida pelo automóvel é indicada por X, né, o eixo horizontal. Veja que ele disse o seguinte, o segmento de reta no gráfico, então, todo o gráfico que é representado por uma reta, nesse caso, parte do gráfico que é segmento de reta, então, todo o gráfico que é representado por uma reta trata-se de uma função afim, certo? A questão diz o seguinte, a pergunta, né, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é quanto? Então, tá aqui o segmento de reta, certo? E aqui estão as alternativas. A primeira coisa que a gente tira, né, é que se trata de uma função afim, pelo menos esse intervalo, logo, Y vai ser igual a F de X igual a X mais B. Certo? Bem, a primeira informação que nós tiramos do gráfico é o valor inicial. O B, por ser o valor inicial, nós falamos anteriormente que ele toca o eixo Y. Então, nesse caso, B é igual a 50, certo? E o eixo X aqui é tocado em 500. E aí, vocês lembram que a gente falou que o zero da função é dado por menos B sobre A. Então, menos B sobre A é igual a 500. ou seja, B é igual a 50 menos B sobre A é igual a 500. Com esses dados extraídos do gráfico, aí nós temos condição de responder a questão. Vamos aqui para para essa folha aqui em branco para a gente responder, então, Y igual a X mais B. Eu já sei que o B é 50 e que menos B sobre A é igual a 500. se eu substituir aqui o B por 50 vai ficar menos 50 sobre A igual a 500. Ou seja, fazendo aqui o produto dos meios dos extremos eu vou ter 500 A igual a menos 50. Logo, A igual a menos 50 sobre 500 e aí eu simplifico 50 por 500 dá menos 1 sobre 10. Então, A igual a menos 1 sobre 10. Assim, a expressão que responde ao problema é Y igual a menos X sobre 10 mais 50. Alternativa letra B. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do nosso retorno na nossa turma do Classroom. Vocês vão encontrar uma lista de exercícios com 10 questões. Certo? Um abraço a todos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Obrigado.